Porque olha só essa história que o Douglas vai contar, dois irmãos foram presos furtando uma casa na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Até aí, tudo bem, você vai falar, Fred, mas todo dia eu vejo isso no Cidade Alerta, eu sei. Só que agora a população se revoltou, o que você tá vendo no vídeo aí, o Douglas vai explicar pra gente. Ô Douglas, ele caiu, tropeçou, ficou esperando a polícia, o que que aconteceu? Não foi bem assim não, viu Fred, como você disse, a população se revoltou e no momento da fuga de um dos suspeitos, esse aí é o irmão de 33 anos, ele acabou sendo rendido bem aqui onde eu estou por vários populares e moradores aqui da região da Vila Brasília. O pessoal acabou rendendo esse suspeito e ele, inclusive, chegou a ser espancado por algumas pessoas que estavam revoltadas com essa situação. E tudo começou a partir do momento em que ele e o outro irmão de 40 anos tentaram furtar uma casa aqui na Vila Brasília. E quem vai explicar pra gente mais detalhes a respeito desse caso é o Tenente Eduardo, juntamente com o pessoal do 41º Batalhão aqui de Aparecida de Goiânia, porque foi, o morador tinha saído pra ir trabalhar, tava tudo tranquilo, quando de repente o alarme disparou e acionou, né, o sistema de segurança via celular, não é isso? Boa noite. Boa noite, correto. Ele viu pelo sistema de segurança, que o vídeo monitoramento, que havia dois indivíduos no interior de sua casa que estavam cometendo furto. Ele de imediato deslocou pro local e acionou a polícia militar. Nossas equipes deslocaram rapidamente, mas ele veio e chegou primeiro. Surpreendeu os dois indivíduos ainda no interior da sua casa. Um deles conseguiu entrar dentro do carro, largou o outro pra trás e fugiu. O outro que ficou a pé foi rendido pela população, foi espancado, agredido fisicamente. E quanto isso, nossas equipes chegou ao local. Conseguimos conter os ânimos da população e fazer a detenção desse indivíduo e encaminhar ele pra socorro médico. Quanto ao outro autor, ele, uma das vítimas, juntamente com o vizinho, entrou dentro de um carro e foi atrás dele. O furto foi aqui na Vila Brasília, conseguiu alcançar ele lá no Maria Inês. Lá ele abandonou o carro, viu que estava sendo perseguido, entrou pra uma região de mata e lá nossas equipes fez o cerco e conseguiu fazer a detenção dele. Agora, esse rapaz de 33 anos, ele saiu daqui bastante machucado, inclusive a população até rendeu ele, amarrou as mãos dele pra chegada da polícia. Qual o estado de saúde dele? Ele foi hospitalizado, mas já recebeu alta. Não teve nenhuma lesão grave, nenhuma fratura, mas já recebeu alta e foi encaminhado pro presídio. Pois foi lavrado o alto de prisão em flagrante. A gente observa que a população ficou bastante nervosa, chateada, exaltada em relação a esse furto que aconteceu aqui. Acabaram até espancando este suspeito de 33 anos, mas esse não é o procedimento correto nem o indicado pela polícia. Não, com certeza não. Qualquer cidadão, a lei ampara ele fazer a detenção da pessoa, prender em flagrante qualquer um que estiver cometendo um crime, mas a polícia não orienta que ele, depois de prender, começar a espancar o autor. Isso daí ele pode estar respondendo aí por outro crime, até mais grave do que o próprio autor está cometendo. Um homicídio, uma lesão corporal ou uma lesão corporal seguida de morte. Agora, Fred, o que chama a atenção também foi que, a partir do momento em que o proprietário da casa foi acionado pelo celular, que a residência estava sendo invadida, ele acionou o 41º Batalhão, só que não esperou também a chegada da polícia e entrou na casa. Ele poderia também ter sido surpreendido a tiros, com a arma branca, com a faca, também é um procedimento que não é o correto. Não, com certeza não. O correto seria ele ter esperado a chegada da polícia para a gente poder fazer o adentramento e fazer a contenção dos indivíduos lá dentro, lá da casa. Mas isso mostra que realmente a população está de cabeça quente diante de tanta violência? Isso. As pessoas se revoltaram com a situação, mas a polícia militar está aí dioturnamente, combatendo a criminalidade, fazendo patrulhamento e estamos aí à disposição da sociedade. Tenente, agora conta um detalhe que chamou a atenção também. Além de apanhar, além de ser preso, esse rapaz de 33 anos estava foragido? Com certeza. E pelo crime de furto. Todos os dois tinham passagem criminal pelo crime de furto. Um dele, o outro mais velho, que fugiu de carro, ele tinha, além do crime de furto, crime de receptação. E o irmão dele, mais novo, que ficou rendido no local, espancado, ele estava foragido pelo crime de furto. Olha, muito obrigado pela participação aqui com a gente, o Tenente Eduardo, e também todo o pessoal do quadragésimo 1º Batalhão, Fred. E só para a gente reforçar, os produtos que foram furtados, uma televisão, carne, inclusive produtos de limpeza, foram recuperados pela polícia e os dois suspeitos, a informação que a gente tem, que foram levados para o presídio de Aparecida de Goiânia. Exatamente, Douglas, muito obrigado pela sua participação e informações. Agradeça também a toda a equipe do 41º DP, 41º Batalhão, estou confundindo tudo aqui, especialmente ao Tenente Eduardo e a equipe dele. Olha, ele trouxe uma informação muito importante, não pode, você tem que tomar todo um cuidado quando aciona a polícia, esperar os policiais chegarem até essa casa, porque você pode, de repente, ser surpreendido e aí, de repente, esse criminoso vai estar com alguma coisa aí que pode te machucar. Espera a polícia chegar, a gente sabe que a população se revolta, mas tem que tomar todo um cuidado para não acabar também respondendo de forma nenhuma, tá bom?